A CIDADE NO BRASIL 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 Esse danado aqui Posso dar um abraço dele? Isso não tem preço O meu nome é Maria Guadalupe Eu moro há 40 anos neste lugar Já vi muita coisa aqui dentro E todo esse momento de grande alegria Eu quero compartilhar com vocês Porque é um momento pós-pandemia E claro que ela não acabou ainda Mas essa festa é uma festa que além de alegrar Todo mundo É uma festa de resgate entre os próprios músicos Porque nessa pandemia muitos deles foram embora Então ela é como se fosse um ponto de força E de resgate e de manutenção da nossa cultura Que é o fandango e que é a ciranda Que é uma coisa que não é fácil de preservar Mas que está cada vez mais forte Está sendo reconhecida como um bem imaterial Pela Unesco E Paraty é patrimônio da humanidade E eu acredito que toda essa música que veio de Portugal Ainda mantém as raízes desse lugar Quando eu cheguei aqui Eu cheguei com o chapéu na mão E eu quero cumprimentar todos que aqui estão A ciranda e todos que aqui estão Esse evento que está acontecendo agora Está sendo incrível porque está fugindo das barreiras De Paraty Indo para Cananeia, Paranaguá, Ubatuba Está sendo um intercâmbio incrível De cirandas e fandangos De vários lugares do Brasil Eu que sou Bianca Paraty Escolhi Paraty para usar o meu nome Porque eu sou essa terra E trabalho com teatro Então é muito gratificante Porque eu estou tendo esse intercâmbio E tudo que eu uso aqui, que eu vejo aqui Eu coloco em cena E eu uso no meu teatro Falando da minha própria cultura Então você que está assistindo Conheça mais sobre a ciranda O fandang, o Kaysara É isso aí Quando você pega esse baile que está acontecendo Você rememora Traz lembranças do passado para o presente Então são muitas emoções As pessoas que estão cantando e dançando Elas têm isso na família delas É muito maravilhoso A cultura nos salva? A cultura salva A cultura salva A cultura é a nossa memória viva A cultura salva Tchau, tchau.